Música Tem negócio de nós estar descendo e pisando em freio, gastando lona de freio não? Que lona de freio subiu o preço? Nós vamos sortar de cabeça abaixo, quando chegar embaixo aqui nós vamos ver o que ele faz chegar lá, em nome de Jesus. Música Sai dessa vida, trilha não dá futuro, meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Música 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 Meu filho, eu quero saber de mais nada não, se na próxima vida eu não vier rico aí, entendeu? Eu já vou desistir logo. Você tá doido? Só provação, só batalha todo dia, todas batalhas perdidas, tá ligado? Que guerra que é essa? Você não vence uma, você não vence uma, tá ligado? Tô só perdendo, só derrota. Tô doido, tô cansado já, moço, tá ligado? Fevereiro começou agora, tive que parcelar com sorvete que eu comprei, só. Comprei sorvete, casquinha parcelada, tá ligado? O que tá pegando com a minha vida? Nossa senhora, Deus que me perdoe, mano. Eu e meus amigos, eu e meus amigos, bora dar um rolê suave, olha a gente aí pensando que 160 é pra trilha. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL